Oi, fozada, tudo bom com vocês? Gente, ó, isso sem o que é bom, vocês há de ficar, fubá, porque hoje eu vou ensinar uma receita aqui que nós vamos testar e é de utilidade pública pro Brasil e região, que é o estrogonofe de salsicha, fubá. Do quê? O estrogonofe de salsicha, querido, né? É a hora que eu vi na internet e falei, meu Deus do céu, essa NASA vier agora vai ser pra almoçar, né? Porque, gente, apesar que aqui no canal já tem uma receita de sushi de salsicha, que é uma salsicha, você pode procurar aí depois, salsicha que você não achar. E a hora que eu fiz essa receita, eu falei, nossa, mano, é preciso testar uma receita dessa, fubá do céu, porque é importante pra aquela hora que você deixou escapar, que você vai tá fazendo estrogonofe pro almoço, pra janta, e de repente cai no ouvido do vizinho. Quando você começa a fritar o tempero, aparece a visita na porta da sua casa, o que você faz? Você substitui a carne que você ia fazer pela salsicha, que rende mais, e você pode tá usando essa da mais barata aqui, ó, que é só tripa, papelão e corante. Mas, fubá, eu sou vegana, eu não como carne. Pois faça só com papelão, querido, não faça o que você quer. Ó, e a mulher disse que fica gostoso, fubá. Pelo jeito que eu vi lá, a hora que ela comeu, os fãs não brincam, vão ficar assim, ó. Hei, 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 hei. Então, nós precisamos testar essa receita daqui. Se funcionar, querida, vai ter estrogonofe de salsicha no almoço, na janta, no Natal, no Réveillon, na Páscoa, tudo quanto é a ocasião que chegar a visita na sua casa. Antes de fazer, então, fubá, se inscreva no canal. Tô aqui ajudando vocês. O prato francês finíssimo, vocês não podem perder. Então, se inscreva, fubá, não assiste esse vídeo de clandestino. Eu vou ficar tão triste, eu souber que você tá assistindo. Se inscreva, não seja o coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube tá entuchando mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, querida, que hoje nós estamos no Masterchef. Bom, primeiro de tudo, fubá, deixa eu ligar meu fogãozinho aqui. Nós vamos precisar pegar a salsicha. E eu já peguei dessa da mais barata, que eu falei pra vocês aqui, né? Que é só tripa, papelão e corante. Que é pra tá rendendo mais. Eu tô fazendo a receita, fubá, com cinco salsichas. Acabou a minha vez com cinco na casa dela. Então, eu vou pegar aqui, fubá, cortar em rodela, né? Não tem aquela música que fala? Quero um pedacinho dela Quero um pedacinho dela Quero um pedacinho dela Nem que seja uma rodela. Eu não sei quem canta. Mas tem essa música. Então, vai cortando em rodelinha, fubá. Pai, tá rendendo a sua receita. Tomar que fique gostoso, fubá do céu. Eu gosto de estrogonofe, eu acho uma delícia. Mas de salsicha eu nunca tinha comido. Já comi de frango, de boi, de palmito. Eu tinha um amigo que era vegano e fazia o tar da cor de palmito. Ficava gostoso. Mas de salsicha eu acho demais, fubá. Não é o apocalipse? Mas vamos fazer mais que fique gostoso. Ah, esqueci de ter que colocar um óleo aqui, ó. Que conforme vai coisando aqui, vai grudar toda a salsicha no panela. Passa um pouco de óleo. Dá uma mexida aqui, ó. Com o mortifóbio do Mickey, que vocês deram de presente pra mim, ó. E vamos picotear o resto aqui. Pique bem fininho, fubá, que é pra render. Porque, né, dependendo tanto da visita ou quanto de boca que tiver na sua casa, cada rodela dessa é preciosa. E pique, fubá, e pique. Depois que picou, fubá, você vai tá mexendo aqui pra ir fritando a sua salsicha. A mulher falou que não tem necessidade de temperar porque a salsicha já é temperada. Né, que as fábricas fazem isso que é pra tá disfarçando o gosto do papelão. Mentira. Mas já é temperada, a mulher falou que não tem necessidade de temperar. Depois, se vocês quisessem, acerta o sal, ela falou. E frite. Nossa, mas sim, que salsicha deu muito, eu acho. Eu acho que a pessoa que inventou o estrogonofe uma hora dessa, deve tá se revirando no tubo. Porque não pode, fubá do céu, a turma inventar uma coisa assim. A hora que você estiver fazendo fubá, se você perceber que, de repente, a visita que chegou na sua casa é mais do que você tava pensando, você pode tá incrementando aqui com mais papelão. Dependendo da quantidade de gente, né, se for bastante mesmo, você vê que as bocas são feroz, você pode tá usando o papelão da caixa da geladeira. Você vai lá na loja de imóveis, fala assim, moço, pelo amor de Deus, tô servindo um almoço lá em casa, chegou a gente demais, vê uma caixa de papelão. O homem vai falar assim, nossa, mas o que aconteceu? Acabou o seu gás? Você vai cozinhar no fogo do papelão? Ele falou, não, vou dar o papelão pra turma comer mesmo, misturar com salsicha. Aliás, se tiver alguma papelaria que queira tá patrocinando uma receita aqui no canal, essa é a hora, viu? O oferecimento te livra. Pronto, depois que fritou bem, fubá, você já tá sentindo que tá fedendo papel queimado? O bom dessa receita aqui é que se você deixar assim na cozinha, o rato não vem comer, o gato não vem comer, o cachorro não vem comer. É a traça que vem comer, querido, mentira. Gente, eu falo brincando, viu? Eu falo brincando aqui de salsicha com papelão, mas eu adoro salsicha, viu? Senão daqui a pouco tem uns reganhados que já tá escrevendo aí. Ah, e agora o fubá ficou metido, tá caçando da salsicha. Eu vou caçoar da cara de reescrever um negócio desse. Bom, terminou de fritar, fubá, você vai baixar o fogo agora aqui e vai colocar os outros ingredientes, que o que que é? Primeiro é um creme de leite. Pega uma caixinha, fubá. Esse aqui é o creme de leite de vacas finíssimas que agora no frio elas não querem dar leite. Porque se elas tiram a teta pra fora, elas pegam um constipado. Então elas falam assim, se quiser, é creme de leite. Abra a boca, é royal. Então você coloca aqui o creme de leite, fubá. São vacas que mandam fazer babyliss na ponta do pelo do rabo, que é pra ela ter um estilo na Europa. Mexa um pouquinho aqui. Que calma que não acabou ainda. Senhor do céu, olha que jeito que tá. O gororoba. Agora, fubá, você vai pegar duas colheres de mostarda. Eu peguei três sachezinhos, que deve dar mais ou menos duas colheres. Peguei lá na mulher do cachorro quente. Duas colheres. É meio pro zóio. Que pobre que se preza e cozinha pro zóio, né? Então, duas colheres, fubá. Tirar beco, né? Porque é sachê que a gente, né? Vai desperdiçar. E duas colheres, fubá, de mostarda. De mostarda, não. De mostarda, já foi. Vocês ficam me distraindo. Uma conversação na hora de fazer vídeo de cozinha aqui. Que eu, olha, eu não sei mais o que que eu faço com vocês. Daí vocês fazem eu perder a receita. E duas colheres de ketchup, fubá. Só que o meu ketchup acabou. Já era um ketchup de sachê que eu enfiei aqui. Mas tem um resto, então. Vou pôr um pouco de água aqui, ó. Aqui na bica, só um pouquinho. Pra dar uma, né? Uma... Uma batizada. Dá uma chacoalhada aqui, ó. Olha lá, ó. Deu mais ou menos duas colheres aqui, querida. Pobre se vira. Deixa eu tirar o último tucho que tiver. Faça render a sua receita, viu? E você vai precisar também, fubá, de duas colheres de bastomate. Só que o meu aqui que tem em casa, ele tava congelado. Então eu vou ter que cortar. Cortar um caroço aqui, mais ou menos do tamanho de duas colheres. Meu Deus, olha a situação que a gente passa na vida. Eu congelei porque se a gente deixar na geladeira, a hora que você vai fazer o seu macarrão, tá com aquele pelo verde por cima. Então não dá pra deixar na geladeira. Congelando é melhor. Olha lá, ó. Foi só tirar um caroço aqui, mais ou menos um caroço do tamanho de duas colheres. Põe aqui também. Deixa eu dar uma chasqueada aqui também, uma cortada. Olha lá, ó. Pronto, querida. Não há de ser nada. Se eu tivesse fazendo isso na Maria Braga, agora nessa, ela tava olhando do lado assim, ó. Ela falou, o que que tá acontecendo? Foi a Cátia Fonseca que mandou aqui. Aí vai um pedaço de bastombata aqui, ó. Põe aqui também. Deixa eu puxar aqui pro lado da sua bolsinha. Agora eu vou mexer de novo, pá. Mexa bem mexidinho. Que nós vamos pôr a tampa. Então deixa aqui, ó. Deixa apurando. Que é pro creme de leite e os outros ingredientes penetrar na entranha do papelão da salsicha. Que é pra tudo virar um sabor só. Diz que fica uma delícia, querida. Calma aí. Hora que você vê que a salsicha já tá assortando o corante, tá ficando meio cor de rosinha, a mulher diz que já tá chegando no ponto. Mas no meu aqui, o que que eu vou colocar? Só porque vocês mandaram pra mim, poupa. Não precisa. Na receita original não tinha, não. Esse cogumelo champignon aqui, vocês mandaram pra mim no vídeo e abrir nas coisas. Já que tem, vamos pôr, né? Colocar só alguns aqui pra não dizer. Se for pra visita, você não põe, não. Dependendo da visita, você pega cogumelo lá no pau podre que tiver atrás da sua casa. Puxa lá alguns e põe. Vamos mexer aqui. Pegou uma pitadinha de sal, só pra não dizer. Mexer aqui. Vamos deixar apurar mais um pouco. Deixar engrossar o cardo, né? Daí você viu, Fubá, que já deu uma borbulhada mais ou menos aqui. Tá pronto o seu estrogonofe de salsicha. Finíssimo. Nossa, mas tá com cheiro gostoso, Fubá do céu. Será que é gostoso mesmo? O cheiro tá maravilhoso. Peraí, que eu vou ter que experimentar. Não posso julgar sem experimentar. Vamos experimentar do jeito que manda o figurino aqui. Fiz um arroz. Tomar com arroz preste. Então pegar um pouco de arroz aqui, Fubá. Por aqui. Eu tô colocando só esse pouquinho, porque aqui vai experimentar pra vocês. Mas na hora de comer é uma caçarola, viu? Não se iluda, não. Colocar um pouco do nosso estrogonofe por cima do arroz, que eu gosto de colocar por cima, assim, ó. Que é pro cardo já ir penetrando o arroz também. Olha aí, Fubá, que bonito lá. E colocar um pouco de batata palha também. É, pra nós comer do jeito que tem que ser comida. Meu Deus do céu, que bonito. Olha lá, ninguém diz. A turma vai jurar que é frango, Fubá. Você fala que foi... É franguinho cortado em rodela. Vamos experimentar agora aqui. Pegar um pouco do arroz, um pouco da salsicha e um pouco da batata palha. Será, meu Deus do céu? Vamos ver se vai ficar gostoso. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Eu vou morrer. Vamos ver o sabor. Que delícia, Fubá do céu, ninguém diz. Meu Deus, que gostoso. Ai, vou ter que pegar um pouco. Eu achei que ia ficar ruim porque não tem tempero. Vamos comer de novo. Gente, isso aqui não é estoconofre, querido. Isso aqui é um delírio. É o papelão mais gostoso que eu já comi. Olha, você vai fazer um negócio desse, você tá achando que vai espantar a visita, você vai chamar mais. O ano que vem vem o dobro. Você vai ter que pegar uma caixa que vem de geladeira duplex. Deixa eu ver o espremerador. Hum, que delícia, deliciosa. Meu Deus, eu nunca imaginava. Parece que não combina, né, Fubá? Mas super combina. Ah, vou comer mais um bocado. Hum. Gente, faça na casa do sei, depois vocês correm pra mim, boba. Faça. Faça, tire a foto e me poste lá no Instagram e me marque. Fica uma delícia. Olha, eu nunca dei valor. Mas fica louco de gostoso. Olha, eu só vou terminar esse vídeo agora porque eu preciso comer esse resto. Vou colocar a novela da Pantanal ali. Enquanto eu bato o zóio na Juba Marroa, eu bato uma pratada dessa aqui, na frente da televisão. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado em 20%. Dê uma olhada, Fubá, como quem não quer nada. Traga a visita aqui pro canal, fala assim, agora ele tá ensinando a fazer uma receita com salsicha, que você olha, é daqui, ó. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá, que não é porque você tem meia doze de salsicha seca no seu congelador, você não vai fazer uma receita finíssima. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.